Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de interiores e o vídeo de hoje é sobre modelos de trocador para quarto de bebê. Recentemente eu recebi um comentário super fofo de uma seguidora do Instagram, a Pri. Um beijo, Pri, pra você. Você é muito fofa. Amei seu comentário, sua mensagem pra mim. E ela diz na mensagem que ela tá planejando engravidar e no quartinho que vai ser o ambiente do bebê ela tá projetando um super armário e aí ela não tá vendo a necessidade de comprar uma cômoda porque ali no armário ela já vai conseguir armazenar tudo. Então ela me pediu sugestão do que ela pode fazer, o que ela pode utilizar de trocador pro bebê já que ela não quer comprar uma cômoda. Então se você tá na mesma situação da Pri, acompanha esse vídeo que eu vou dar algumas dicas, algumas ideias do que usar pra trocador no quarto do bebê. E o primeiro modelo é aquele típico trocador com banheira. Eu fui uma bebê que fui higienizada nesse tipo de trocador que a gente via muito antigamente que é aquele que dobra, como assim, vamos dizer, como uma espécie de tábua de passar roupa, sabe? Que tem aquele pé em X. E aí ele tem a banheira e o trocador em cima e às vezes embaixo tem uma espécie de uma prateleirinha onde você pode armazenar os itens de higiene. Esse tipo de trocador ele costuma sair entre... Você vê entre 150 até mil reais, assim, dependendo de tudo que vai compor ele. Mas costuma sair bem mais barato se você for comprar um modelo mais em conta, assim, que é... Vamos também pensar que é algo que é temporário, passageiro. Você só vai usar ali naquela fase que o bebê ainda não pode tomar banho na banheira dentro do banheiro e tal. Então é algo que, de fato, é uma coisa um pouco temporária que aí dá pra você já logo se desfazer. Então não precisa fazer grandes investimentos se você não quiser. E se não quiser também comprar uma cômoda. Então esse é um modelo interessante, até por ser também compacto. Você pode, se você não quiser deixar ele aberto, você pode deixar ele fechado em algum lugar. E também existem aqueles modelos que também tem a mesma... Que segue a mesma linha, assim, daquele pezinho X. Só que ele não tem a banheira, ele só tem o trocador. Aí também é uma opção pra quem quer investir nesse tipo de modelo. O segundo tipo de trocador é uma espécie de um tabladinho que você coloca em cima do berço. Então são trocadores pra berço. Vamos dizer que a estrutura do berço tá aqui e aí esse tablado, ele vem em cima, atravessando o berço. E é onde você pode apoiar o bebê pra fazer a higienização. Ele é ainda mais barato do que o trocador com banheira, que eu disse anteriormente. Que é só que ele realmente é um tabladinho, onde tem as laterais elevadas pra evitar que o bebê role. E ele é todo acolchoado e também tem aquele material que torna mais fácil a higienização. No caso desse tipo de trocador, você tem só que prestar atenção pra... Pra que ele seja do tamanho exato do berço que você tá adquirindo. Pra evitar a instabilidade, né? Pra ter a certeza que aquela estrutura não vai ceder. O bebê não vai ficar algo que vai ficar balançando, entendeu? Então só presta atenção nisso. Mas ele é bem barato. No caso ele não tem, costuma não ter nenhum apoio pra você deixar os itens de higiene do lado. Que é uma desvantagem, né? Porque aí você vai ter que de repente deixar as coisas de higiene dentro do berço e pegando pra higienizar. Ou numa cadeira, ou numa mesinha ali lateral. Mas ele é bem mais barato e pra quem não quer investir em um trocador ou uma cômoda, é uma ótima opção. E a terceira opção é o trocador portátil. Mas Renata, o que é o trocador portátil? O trocador portátil é uma espécie de um estojinho de três partes, tá? Então uma abinha você guarda os itens de higiene, assim como a outra. E a do meio é como se fosse um tapetinho, vamos dizer assim. Que o bebê vai deitar ali e dos lados ficam as coisas de higiene armazenadas. E ele é mais indicado pra quando você vai sair com o bebê pra algum lugar. E aí você pode levar esse trocador portátil pra higienizar ele. Mas nada impede que você use ele em casa, na sua cama. Porém, eu já disse várias vezes aqui no canal. Essa é uma coisa que eu sempre ressalto. Que o ideal, como você vai trocar o bebê, obviamente, mais de uma vez por dia. Então vai ser uma parte da sua retina bem intensa. Não é legal que você passe tanto tempo curvado. Então é muito interessante que você tenha, sim, um lugar apropriado pra trocar o bebê. E na cama, muitas vezes, não vai ser o melhor lugar. Por você acabar tendo que ficar com a sua coluna ali um pouco carregada. Mas, no meio geral, é uma boa opção pra você usar fora de casa. E a quarta opção é usar a bancada do banheiro como trocador. Outro dia eu vi aqui no YouTube mesmo uma blogueira. Que eu juro pra vocês, eu não lembro quem era, porque senão eu falava aqui. Que ela teve o bebê recentemente. E no quartinho do bebê tem um banheiro. Então é uma suíte, né? E aí ela tá usando a bancada do banheiro como o trocador. Ela levou o trocador ali, o colchãozinho do trocador pra bancada. E tá higienizando o bebê lá. O que que você pode fazer isso também? Mas o que você deve prestar atenção? Se a bancada ela é grande o suficiente pra que caia o bebê ali confortavelmente. Pra evitar que ele fique assim, meio pra dentro, meio pra fora. Tem que ser do tamanho ideal pra caber o trocador. E também tem que ver se não tem nenhum objeto ali pontiagudo. Sei lá, se ele não tá deitado em cima, logo tem uma prateleirinha. Logo, logo ele vai começar a levantar e pode vir a bater a cabeça. Então tem que ter esses cuidados ali com relação à bancada do banheiro. Mas é uma boa opção, até porque fica ali do lado da água quentinha. Se você obviamente tiver água quentinha na pia. Se não, você opta por uma garrafinha térmica que ajuda demais na praticidade. E também nada impede, se o quarto do seu bebê não é uma suíte, nada impede que você leve ele pro banheiro principal da casa pra higienizar lá. Mas tenha uma bancada de um tamanho legal, adequado, pra poder que o bebê seja ali higienizado da melhor maneira possível. E também, ao mesmo tempo que caiba o colchão, caiba também ali os itens de higiene pra ter tudo sempre à mão. E essas foram as quatro possibilidades pra você usar de trocador, caso você não queira comprar uma cômoda, que eu sempre indico aqui no canal. Caso você já tenha um armário enorme como o da Pri, caso você queira fazer de alguma maneira diferente. Essas foram as quatro possibilidades que eu trouxe aqui. E se você tem alguma ideia também, compartilha aqui. Vamos fazer do canal uma comunidade, todo mundo se ajudar pra ir compartilhando as ideias. E caso você não saiba, nós somos uma loja de decoração localizada em São Paulo e a gente entrega pra todo o Brasil. Temos tudo a pronta entrega. Corre lá no site, eu vou deixar o link no box de informação aqui, o link direto, eu vou lá pro nosso site. E também nos segue nas redes sociais, porque a gente sempre posta novidades por lá. Curte o vídeo, deixe seu super like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreve, ativa o sininho, todas essas coisas que todo mundo sempre pede. E no próximo vídeo eu venho com mais dicas, tudo pra decoração do quarto do bebê. Um beijo e até lá!